Ae galera, beleza? Bom, dando sequência a nossa outra aula Eu fiz aquela aula sobre a música do Guns N' Roses Hoje eu estou dando sequência com o Simple Present Então hoje nós vamos trabalhar os principais usos do Simple Present Começando especificamente pelos seus contextos A gente trabalha com rotinas e hábitos Como a gente vai trabalhar com rotinas e hábitos? Bom, se é algo que você faz todos os dias Uma vez por semana, uma vez por mês, duas vezes por semana, etc E a gente vai trabalhar hoje o início disso A sala vai ser dividida em duas etapas Hoje eu vou trabalhar especificamente o uso do auxiliar do e suas partes gramaticais Mais exemplos primeiro I go to school in the morning I have karate classes twice a week My mother makes lunch every day São ações rotineiras, coisas que nós fazemos cotidianamente Desde as coisas mais simples como I wake up, I have breakfast Até coisas um pouco mais elaboradas Desde as suas rotinas profissionais, as suas rotinas estudantis Sua rotina diária e coisas assim O Simple Present tem essa finalidade Rotinas, hábitos e também verdades em geral Como assim verdades em geral? São coisas que são tidas como verdade Por exemplo Earth is a very beautiful place Né? Podem falar o que quiser Mas Earth is a very beautiful place We live in a very beautiful planet I don't speak Japanese E na verdade não mesmo Né? Eu mal consigo falar aqueles Arigato Sayonara Gomen da saia O máximo Isso é coisa que eu já vi filmes Né? E aprendi algumas coisas ali Mas Verdades em geral e fatos O ponto é que quando você trabalha Simple Present Você não tem limite Você pode utilizar todos os verbos Né? Como é que você está falando aí Obviamente tem muito mais do que isso Só que eu destaquei alguns dos mais usados cotidianamente pra gente trabalhar Pra vocês verem como é que é Beleza? Como eu falei A gente vai trabalhar especificamente o do Então Por isso mesmo está separado aqui I, you, we e they Esses quatro pronomes Que a gente usa Especificamente com o auxiliar do Nas frases Vamos pegar um exemplozinho bem simples aqui Né? Numa frase afirmativa I work everyday Observe o seguinte O pronome I Né? E o verbo work Que é o verbo trabalhar Ele vem imediatamente após Ou Pronome I Né? O everyday aqui só pra dar aquela questão do tempo Né? Ser todos os dias Mas pode ser Várias marcações diferentes Ou até outros complementos Perdão O importante é que vocês lembrem o seguinte O pronome inicia a frase E o verbo Ou a ação Vem logo na sequência Várias ações Podem ser trabalhadas aí Dependendo da sua própria rotina Certo? E Não há conjugações Para os verbos na língua inglesa Por isso Que é tão importante Que nas frases Pronomes e sujeitos Sempre estejam aparecendo Porque da mesma forma que eu tenho aqui I work everyday Eu posso substituir Botar You work everyday We work everyday They work everyday Certo? Então você pode reparar Que eu citei quatro frases Com quatro pronomes diferentes E o verbo work Permaneceu inalterado Então como não tem A conjugação Igual temos no português Você tem que sempre colocar o pronome Né? Como eu estou dizendo Se você faz essa frase em português Eu trabalho todo dia Se você elimina o eu da frase A conjugação Trabalho todo dia Já subentende que trabalho Sou eu Trabalham todo dia Subentende que trabalham Eles trabalham todo dia Né? Trabalhamos Todos os dias Então subentende que trabalhamos Nós trabalhamos Como o inglês não tem essa questão Da conjugação verbal Que existe na língua portuguesa O pronome tem que estar sempre lá na frase Beleza, galera? Uma frase negativa Aí a gente começa a trabalhar Com o auxiliar do O auxiliar do Ele tem a finalidade De que? Justamente mostrar pra você Que aquela frase negativa Está em simple present O auxiliar do Ele tem só uma função Ele não tem tradução É importantíssimo lembrar disso Né? Porque senão acaba confundindo O que ele está querendo dizer na frase Então você pega, por exemplo I work everyday Que é a frase afirmativa E aqui no meio Entre o pronome E o verbo Você coloca o nosso auxiliar I do not work everyday Sempre nessa posição Entre o pronome E o verbo Lembrando que do not Você pode contraí-lo em don't A escolha é sua Você faz da forma Que você achar melhor Lembrando que Na língua cotidiana No dia a dia Da comunicação A conversa todos os dias A grande parcela esmagadora Das pessoas Sempre usa contração Beleza? Ups Falei errado E Na interrogativa Olha como é que é simples I work everyday É a nossa frase afirmativa Você simplesmente joga o auxiliar Lá na frente E repete o resto Do I work everyday? O auxiliar vem na frente O auxiliar do Que está lá para montar A pergunta Para mostrar para você Que essa interrogativa Está no simple present A função do auxiliar É para isso Mostrar que a interrogativa Está no simple present Está legal galera? E Da mesma forma Que você tem O auxiliar don't Para negativo O auxiliar do Para interrogativa Lembrando que Essas regras gramaticais De afirmativa Negativa E interrogativa Servem para os pronomes I You We E they Está legal? Servem para substituir Tudo isso Beleza galera? Então com isso Eu encerro essa primeira parte Do simple present A segunda parte Vai vir logo na próxima semana Onde eu trabalharei com He, she, it Mas enquanto isso Se vocês tiveram Qualquer dúvida Qualquer dificuldade Por favor Entre em contato comigo aí Se inscrevam no canal Se curtiram a aula E vejo vocês aí Na próxima aula Galera Valeu